A carta que Hadar enviou para a humanidade, alertando sobre um tempo em que uma grande escassez acontece no planeta, por conta de uma perturbação que ocorre no sistema solar e por causa da passagem do asteroide. Essa escassez acontece a cada mil anos. Hadar alerta que o que vai acontecer com a atual geração do planeta Terra já aconteceu em um planeta semelhante à Terra em que ele habitava. Entende-se que a população deste planeta também era bem desenvolvida tecnologicamente. Porém, todos se aniquilaram, matando-se uns aos outros, lutando por recursos. No fim, não adiantou nada brigarem e matarem-se uns aos outros por comida e recursos, pois todos pereceram. Apenas os mansos da Terra sobreviveram. A carta de Hadar, ou como também denominado o livro de Hadar, é um texto do Codex Missat com Bíblia. Início do texto. Eu, me chamo Hadar, e venho por meio desta carta, alertá-los e mostrar-lhe as coisas que aconteceram no passado e as que devem vir em breve. Eu venho até vocês desde a cidade santa, das regiões de luz, o reino cujo nome é Salém, que significa a paz de Deus, a santidade de Deus e a justiça das pessoas cuja glória é a glória de Deus. Levante os teus olhos e entenda. Abra os teus ouvidos para ouvir, que seu coração seja dividido em dois para receber e conhecer por si mesmo a luz, a glória, a paz, a verdade, a harmonia daqueles que estão ministrando a você a luz que está neles. E assim são iluminados, aqueles que são portadores da sabedoria. Eu mesmo já fui sobrecarregado como você, sujeito a dúvidas, tormentos e sofrimentos, mas me liguei ao meu Deus em oração o dia todo, e de noite levantei a voz ao alto, chorando e implorando constantemente por mim e pelo meu povo, pois todos haviam crescido fortes em iniquidade, até que um dia, uma grande escassez repentinamente chegou, e então a desordem dominou todo o nosso planeta. Por conta dessa forte crise, o povo perdeu a razão e saiu pelas ruas saqueando e matando-se uns aos outros. O espírito daquele maligno assumiu o controle da mente de todos, de modo que não havia mais lugar seguro por causa do destruidor que foi solto lá. E eu chorei muito pelo meu povo, porque a violência e a morte agora eram seus caminhos, e nada além de vingança estava em seus corações. Aconteceu que enquanto eu caminhava na estrada rumo à cidade de Charisperuc, para contemplar a carnificina que acontecia ali, orei ao meu Deus para me livrar daquela destruição maciça que acontecia ao meu redor. Então quando estava a caminho, encontrei um homem que perguntou por que eu chorava e de onde eu vinha. E eu lhe respondi e disse, que vinha da cidade de Salinorum, e que havia uma destruição maciça naquele lugar, pois ninguém estava seguro a não ser se se escondesse dia e noite. Então ele me perguntou, você acredita que seu Deus pode te libertar dessa terrível destruição? Sim, eu respondi, sei que meu Deus pode me libertar, pois ele pode fazer todas as coisas, e sei que ele fornece um meio de escapar a todos aqueles que o servem vigorosamente, e por essa esperança ora o dia inteiro. Então você não deve ir para a cidade de Charisperuc, disse ele, mas vá a um lugar que eu mostrarei a você e lá você estará a salvo. Então, corri rapidamente para o lugar que ele me disse, pois confiava na esperança de que minhas orações fossem atendidas. Eu sabia em meu coração que Deus estava comigo. Quando cheguei ao local, encontrei outras pessoas que já estavam lá, vigilantes e orantes para serem abençoadas por Deus. E unimos nossas vozes para que pudéssemos ser libertos do mal que havia tomado conta de todas as pessoas que antes viviam em paz. E jejuamos, oramos e erguemos nossas mãos e corações continuamente para que pudéssemos ser protegidos e libertados. E veja, mostrarei a você que fomos protegidos e libertados, pois sabíamos por meio das Escrituras que haveria uma separação completa dos justos e dos ímpios em nosso planeta, que os justos seriam preservados, mas os iníquos seriam destruídos. Houve outros também que vieram para a floresta e se juntaram a nós, pois eles vieram, uns por um caminho e outros por outro caminho, sendo guiados pelo Espírito de Deus, e trouxeram com eles alguma comida e alguns bens, e reuniram-se a nós até que houvesse no número 33 almas que oraram juntas como uma só. E a comida que eles trouxeram foi multiplicada para que ninguém tivesse fome, e às vezes caminhávamos na floresta em busca de comida para todos comerem. Mas não íamos muito longe na floresta, porque tínhamos medo de sermos encontrados, pois sabíamos que era mais seguro se ficássemos juntos. Sabíamos que, estando juntos, nosso Deus nos preservaria, mas na separação não tínhamos proteção. Portanto, nos reunimos e nos preservamos dia após dia, jejuando e orando para que outros que tivessem fé em Deus nos encontrassem e fossem preservados também. Nossos corações cresceram juntos, até que fomos visitados por um algerinos, que tinha poder e autoridade de Deus para nos abençoar e nos ensinar. Ele nos ensinou que poderíamos rasgar o véu e ser como ele era, não mais sujeitos às dores e provações da carne. Com essa alegria, elevamos nossas vozes a Deus. Nós o louvávamos o dia inteiro, pois estávamos passando por uma grande tribulação. E algerinos me ungiu como seu líder e professor, e me abençoou por poder ver os céus e contemplar muitas coisas grandes e maravilhosas. Eu segurei os dons de Deus e os senti magnificados em mim, até sentir que não havia nada que Deus não pudesse fazer em mim, tão poderoso era o seu espírito em mim e tão grandes as visões e glórias que se abriam diante de mim. Eu viajei no espírito e vi a destruição e a morte em toda a terra, pois o diabo que é um espírito maligno foi solto lá e correu desenfreado, entrando no coração de todo o povo. E algerinos nos visitava de tempos em tempos, dando-nos instruções que nos permitiam rasgar os céus, ver, conhecer e compreender as coisas que até então estavam fechadas para nós. E outros também nos visitaram, de modo que começou a haver uma troca livre e aberta entre nós e aqueles que tinham poder sobre a morte, pois vimos que muitos como algerinos possuíam em si muito poder e autoridade, luz e glória que precisávamos entender para entrar em sua ordem. Permanecemos assim até que todas as nossas necessidades foram atendidas, de tal forma que não precisávamos de mais nada. Começamos a ver que toda a nossa comida e roupas eram preservadas, para que não se desgastassem, nem nossas sandálias fossem quebradas ou gastas. Em todas essas coisas louvamos a Deus, e durante todo o dia cantávamos louvores e não cessamos de nos alegrar no Senhor nosso Deus. E quando fomos descobertos por nossos inimigos, eles não puderam entrar em nosso acampamento, porque o temor de Deus os tomou. E quando alguns de nossos inimigos descobriram que não tinham poder sobre nós, fugiram com medo, mas alguns se arrependeram e procuraram se juntar à nossa banda, arrependendo-se e regozijando-se por terem sido salvos das mandíbulas da morte e do Sheol. O trabalho de separação ocorreu, por um lado, reunindo-se a Deus em pequenos grupos, aqueles que podiam ver e se apegar às visões de Sião que estavam em seus corações, e os demais, por outro lado, sendo totalmente dominados e entregues aos lamentos do diabo, até que o testemunho fosse atado e a lei selada contra eles. E o Senhor reinou no meio do seu povo, dando-lhes e fornecendo-lhes todas as bênçãos do céu e da terra, para que fossem preservados em todas as coisas no tempo da desolação, e o monte da casa do Senhor se estabeleceu verdadeiramente entre eles. E o diabo reinou no meio de seu povo, provocando a abominação que assolou toda a face do planeta. Eu, Adar, digo isso, peço que você escreva esta mensagem, mas não o envie para todas as pessoas, envie-a apenas para alguns poucos que crerão e entenderão, mas ao resto das pessoas, sério, pois eles não aprenderão a sabedoria quando lhes for dada em clareza e verdade. Ó, sua geração perversa e pervertida, vocês não sabem que a mesma desolação que destruiu o meu povo está chegando sobre vocês? Vocês não sabem que as revelações, bênçãos e promessas de Deus estão disponíveis para você em qualquer geração de tempo? Vocês não sabem que o mesmo destruidor que derrubou o povo do meu planeta, e o fez de modo que fossem extintos, está pronto e esperando o tempo oportuno para exterminar o povo do teu planeta da mesma maneira? Saia daí para que você possa escapar da ira do Deus Todo-Poderoso. Venha, a menos que esta desolação te domine igual dominou o povo do meu planeta. Venha, até nós, para que possamos ministrar a você a preservação que o Senhor lhe deu. Venha, meus irmãos, e participe de sua plenitude e seu poder. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal Apócrifos Online e curta os vídeos. Estamos até o momento com mais de 120 vídeos publicados. Até a próxima!